Programa Portal SC com Joaquim Padilha No último dia 6 de maio, o grupo de Longboard Canoinhas promoveu o primeiro encontro de ladeira do município. O evento aconteceu no distrito de Marcílio Dias. Mais de 300 skatistas de toda a região participaram do evento com provas de competição e demonstração de manobras radicais. Além das modalidades específicas, o evento contou com atrações musicais, pintura de camisetas com técnicas de grafite e outras atrações culturais. De acordo com os praticantes desse esporte, o skate Longboard é uma das modalidades mais antigas de skate existente, porém pouco divulgada devido à popularização do skate de rua e o skate vertical. A principal diferença do skate convencional para o Longboard é o tamanho maior da sua prancha, a partir de 32 polegadas, cerca de 10 centímetros a mais que o skate. Depois do sucesso do primeiro evento, os praticantes do esporte já planejam outras competições, inclusive atraindo atletas profissionais da categoria. e aí o Tchau, tchau.